Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao quinto e último dia do segundo Seminário de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Piauí, um evento também em parceria com a Universidade Estadual do Piauí. Eu vou convidar agora a professora Gleice Ribeiro Orasmo, que é a coordenadora-geral do Centro Civil, e também a professora Gardene, membro da comissão organizadora, para fazer a apresentação da agenda do último dia. Boa tarde a todos. Então, que pena, né? Chegamos ao final, ao último dia de apresentação, mas quem ainda não conseguiu participar totalmente, que aproveite bastante, então, o último dia. Hoje nós teremos a apresentação dos últimos trabalhos, que vão ser apresentados de forma oral e online, né? Ao mesmo tempo. Ao final deles vamos ter as perguntas, as questões, e na sequência a palestra de encerramento com o biólogo Wagner Severiano. Eu quero convidar, então, a professora Gardene para fazer a apresentação do pessoal, né? Que vai apresentar agora os resumos dos trabalhos para nós. Boa tarde, Gardene. Boa tarde, boa tarde a todos e a todas. Então, nós vamos dar início às apresentações orais. Eu vou chamando cada um dos meninos individualmente, vai fazer a sua apresentação, e nós vamos deixar todas as perguntas para o final, ok? Então, vamos convidar primeiramente Eliane da Silva Nunes para fazer a apresentação do seu trabalho. Obrigada. Boa tarde a todos. Então, pode passar, por favor. Eu me chamo Eliane da Silva Nunes. Então, o meu jogo é intitulado Avaliação do Jogo Roleta Biológica para Inclusão de Estudantes Surdos no Ensino Médio. Minha orientadora é Alexandra Carvalho. Pode passar. Bom, o meu trabalho, ele foi baseado na aula, na perspectiva do século XX. E que aula seria essa? Aquela aula que o professor fica apenas falando lá na frente e o aluno apenas escutando, como se fosse um ser passivo de conhecimento, uma esponja, que não tivesse, só absorvesse o conhecimento e pronto. Bom, foi baseado também nas orientações curriculares do ensino médio, que consideram os jogos como instrumentos pedagógicos válidos, e recomendam a sua utilização no contexto e sala de aula, como estratégia didática segundo o Brasil. Também foi baseado na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que também orienta a orientação dos jogos didáticos na sala de aula. Pode passar, por favor. Bom, o objetivo do meu trabalho foi contribuir tanto no desenvolvimento educacional, como social do estudante, com deficiência aditiva, de modo a entregá-lo, através de uma aprendizagem significativa sobre o sistema reprodutor, apresentados através da atividade lúdica. Sem reprodutor, não. Corrigindo aqui, porque teve um errinho sobre as células. Foi sobre as células. Foi sobre as células. Foi sobre as células. Teve um erro aqui, pequeno slide. Foi sobre as células. Pode passar, por favor. Bom, essa pesquisa foi realizada em uma turma de 20 estudantes na disciplina de Biologia, lá no Centro Estadual de Educação Profissional, aqui em Controle e Gestão do Nordeste Baiano, Pedro Ribeiro Pessoa, aqui no município de Catu, Bahia. Teve a aplicação do recurso didático e o questionário semi-estruturado, contendo apenas duas questões, porque o trabalho ainda está em fase de andamento. Então, pode passar, por favor. Bom, esse aqui é meu jogo, Roleta Biológica. É um jogo muito fácil de ser confeccionado. Eu utilizei apenas papelão, parafuso, papel VG. Tem oito casas. Então, cada casa dessa tem duas cartas. Então, totaliza 16 cartas no total. Então, é um material muito fácil de ser feito, confeccionado. Pode passar, por favor. Bom, as regras. Quais as regras do jogo, então? Os alunos deveriam formar dois grupos. Então, o grupo de cada vez rodaria a Roleta, né? Que é dividida, como eu falei, em oito partes. E cada parte tem duas cartas, que totalizaria 16 cartas. Seria cronamentado cinco minutos, então, para o grupo escolher uma opção de resposta. O grupo que primeiro alcançasse dez pontos seria o vencedor. Então, esse jogo, ele consiste em erros e acertos. Se o primeiro grupo errar, a pergunta passa para o próximo e assim vice-versa. Então, logo após a execução do jogo, né? Aplicou-se o questionário para a avaliação dos alunos. Pode passar, por favor. Bom, aqui é uma das cartas. Essas cartas sobre as células que foram confeccionadas. A gente está vendo aqui que tem muitas imagens. Porque o meu jogo, como o meu jogo foi para alunos surdos também, para a inclusão desses alunos surdos, é muito importante que essas cartas contenham imagens. Não apenas escrita. Porque para eles fica muito mais fácil o entendimento. Aí, com a ajuda da intérprete, ela auxilia para eles visualizar. Fica muito melhor assim. Pode passar. Bom, aqui é o questionário, a primeira pergunta, né? Que foi aplicada no questionário. Você gostou da aplicação do jogo Reita Biológica? Então, aqui pelo gráfico a gente vê. No dia que eu apliquei o questionário, eu fiz o jogo num dia, no outro eu apliquei o questionário. Porém, não tinha todos os alunos no momento. Então, os 12 alunos que participaram, todos os 12 disseram que sim, que eles gostaram. Então, foi 100% de aceitação do jogo Reita Biológica. Pode passar, por favor. Então, os estudantes consideraram, né? Que o jogo sobre as células é divertido de boa interação com os colegas. Como se pode verificar através da fala de um aluno. Foi divertido e, além de interagir com meus colegas, eu aprendi muito com a brincadeira. Portanto, o jogo Reita Biológica foi um grande motivador e revisou os conhecimentos aprendidos na sala de aula, atuando como propulsor para novas relações com outros conteúdos que foram abordados. Pode passar, por favor. Aqui a segunda pergunta. O jogo Reita Biológica contribuiu para a sua compreensão dos conteúdos abordados? Então, aqui 12 alunos disseram que sim. Então, 100% disseram que sim, que contribuíram para o conteúdo que foi abordado. Então, pode passar, por favor. E aqui tem algumas das respostas desses alunos no questionário. O aluno 1 falou, porque tudo que eu estava em dúvida, tirei a partir dele. Aluno 2, para desenvolver a mente do aluno para o assunto. Aluno 3, ajudou para as atividades de classe. Aluno 4, aprendi coisas que eu nem sabia e foi revisado. Pode passar, por favor. Então, a escolha da temática do aluno. Lembrando que esse questionário foi aplicado. Os alunos surdos também que estavam na sala de aula. Tinha três alunos surdos. Eles interagiram, separaram grupos. Então, foi observado também no momento do jogo que eles interagiam com os outros alunos. Os próprios alunos do grupo deles chegaram para eles e perguntavam. Claro, a ajuda da intérprete, né? Que chegava para eles e perguntavam se ele entendeu as questões. E eles conseguiram até responder algumas questões. Então, você percebe que teve a interação desse aluno com os outros. Então, a escolha da temática da utilização de jogos didáticos, inclusivos, no trabalho, foi intervir nas metodologias aplicadas para o ensino de biologia e que sejam mais acessíveis para a aprendizagem do aluno. Pois se trata de uma tecnologia ativa, de baixo custo e fácil confecção. Então, pelos assuntos que a gente trabalha em biologia, que é um assunto, às vezes, complicado de entendimento. Então, o jogo chega como um facilitador nesse conteúdo. E também serve muito para a inclusão desses alunos. Então, é isso. Pode passar. Aqui, agradeço principalmente ao IFE, né? Que foi onde eu fiz, estou fazendo minha pós. Então, agradeço imensamente na construção do meu conhecimento, ao evento também, que proporcionou que eu apresentasse meu trabalho. E aqui é meu contato para posteriores dúvidas. Pode passar. Então, é isso. Obrigada. Então, nós que agradecemos, Eliane, a sua participação. E agora nós vamos para a segunda apresentação, que é do Jordan Vermeule, Lima. Então, o Jordan está aberto para a sua apresentação. Consegui me ouvir direitinho? Bom, pessoal, boa tarde a todos. Nosso trabalho tem como temática ensaios pré-clínicos em Camundongos de uma vacina de DNA para a doença de Chagas. Uma revisão da literatura. Eu sou o Jordan, como a professora disse. Eu sou acadêmico de biomedicina pela Universidade do Estado de Minas Gerais. E esse trabalho eu fiz em conjunto com o Márcio Benedito Adão e Luiz Fernando Viana, que foi nosso orientador. Primeiramente, a gente vai entender um pouquinho o que é a doença de Chagas. A doença de Chagas é uma doença parasitária causada pelo parasita do gênero tripanossoma, da espécie tripanossoma cruzi. Aqui a gente pode ver um coração com a principal sintomatologia da doença, que é a cardiomegalia, que é um aumento, um inchaço do coração. Por quê? Porque esse parasita, ele ataca principalmente as células cardíacas, o tecido cardíaco. Então, o que a gente percebe? Aqui não está muito nítido, mas aqui tem uma metragem, uma régua, mostrando justamente o órgão em alterações de tamanho enormes e comparada à morfologia normal, dita normal. Aqui a gente tem uma criança com o sinal de Romanã. O que seria esse sinal? Esse sinal aparece principalmente nos casos em que a criança, ela está com a... Porventura, ela tem a mão suja com as fezes, contendo o parasita, né? E ela passa na região do olho, causando um edema bipapebral, ou seja, nas duas pálpebras, que causa esse inchaço aqui. Então, esse sinal aqui, ele é muito importante justamente para os diagnósticos. quando a criança, no caso, o criança ou adulto, isso acomete a ambas as idades, chega no hospital, chega para o médico. Com esse sinal, é um indício da doença. E aqui a gente vê justamente o parasita, o tripanossoma cruzi. Aqui a gente tem o ciclo parasitário, em que, primeiramente, esse parasita se desenvolve no interior do intestino do principal vetor, do vetor intermediário, que é um inseto do gênero triatoma, da espécie triatoma infestans. Ele, justamente, ele se alimenta por hematofagia, ou seja, pelo sangue do ser humano que vai ser contaminado. Esse ser humano, logo após a hematofagia, esse inseto, ele defeca na região. Esse ser humano, por causa da picada em si, ele sente uma extrema coceira, então, porventura, ele passa a mão nas fezes do inseto, que acaba coçando na região da picada. E também, a outra forma de infecção, é justamente com a mão infectada também, contendo o parasita, contendo as fezes do vetor, ele passa nas regiões mucosas, sejam elas nariz, boca, olho, enfim, essas regiões de luz abertas. Não tem como a infecção ocorrer, por exemplo, na pele, precisa realmente ter contato com a região interior do infectado. do infectado. A vacina em si, seria dada justamente pela técnica de DNA recombinante. Essa técnica consiste na retirada de um fragmento de DNA do patógeno, ou seja, do parasita, do tipo para a noção microse. Ele é inserido em um plasmidibacteriano, porque uma bactéria, ela tem alta capacidade de reprodução, e a partir de testes, de diversos fragmentos, não é só um fragmento, são diversos fragmentos que são testados justamente para achar o fragmento que corresponde à infecção, que vai causar infecção, que vai causar sintomatologia no ser humano. Ele é inserido nesse plasmidio, que passa a ser chamado de plasmidio recombinado, e esse, por si, atuaria como uma forma atenuada do DNA, trazendo, assim, uma possível imunidade ao corpo em que ele foi inserido. Os objetivos é justamente falar um pouco da doença de Chagas, desde o vetor até a infecção, a prevenção que se dá por meio da eliminação do vetor, ou seja, do triatoma infestas, e até a gente chegar na parte final, que é a questão da imunização. A gente utilizou, por ser uma revisão da literatura, a gente utilizou artigos datados de 2015 até 2020 das plataformas PubMed e Sayelo. Ah, e só um detalhe, esses aqui foram os escritores que a gente utilizou. Nos resultados, não se teve ainda testes em humanos, por ser uma coisa bem recente, foram feitos apenas testes em animais. Foram feitos testes tanto em camundongos como em cachorros também, e o que foi encontrado nesses testes? Nos cachorros, em testes com cachorros, a gente, os cientistas encontraram a redução da carga parasitária, ou seja, foram encontrados uma menor porcentagem dos parasitas em si nas amostras retiradas após a aplicação do material. E nos camundongos foi possível observar uma resposta imune em termos mais simples, foram encontrados anticorpos do tipo IgG, da imunoglobulina Ig. Esses anticorpos confirmam uma resposta imune por parte do sistema imunológico do rato, onde foi aplicada essa vacina, e isso é um sinal positivo. Por que isso é um sinal positivo? Porque isso demonstra que futuramente podem ser feitos testes humanos, ainda não é possível, por isso, são necessários ainda mais testes para que se possa ter uma segurança da aplicação e que essa aplicação não vai gerar tantas reações no organismo humano. Como eu disse, são resultados otimistas, isso aponta que a gente pode sim futuramente aplicar esse material em humanos, esse material pode ser que vai gerar uma resposta imune também no organismo do ser humano, justamente porque tanto o sistema, o organismo em geral de camundongos, de roedores, eles possuem uma morfologia bastante parecida com o dos humanos, ou seja, isso aponta o sinal, e além disso, devido aos testes em cachorros, essa vacina ainda pode ter um potencial terapêutico, ou seja, pode apresentar um tratamento em pacientes já infectados, uma vez, que esse material, ele apresentou uma redução na carga parasitária nos cachorros. Isso é um sinal bastante positivo e enchem a comunidade científica de esperança para uma possível, para uma futura humanização em humanos. Aqui está o meu contato, caso alguém tenha alguma dúvida, pode me mandar lá sem problemas, e eu agradeço a todos pela atenção. Ok, então, a gente agradece o Jordan pela brilhante apresentação dele, e vamos passar logo para a próxima, a próxima a apresentar é Raira Regina D.S. Lima. Raira, deixa o seu espaço para a apresentação. O áudio está ok? Dá para ouvir? Sim, sim. Certo. Boa tarde, meu nome é Raira, eu sou da Universidade Federal do Piauí, do campus de Terezina, e vou apresentar o trabalho sobre a ocorrência de células especiais de mucilagem em leguminosos do Piauí, que foi orientado pela professora doutora Thais Furi de Barros. A família leguminosa é a terceira maior família de angiospernos em número de espécies, com cerca de 19.500 espécies distribuídas em 770 gêneros. Além disso, ela possui uma diversidade muito grande de estruturas secretoras, um fator que demonstra o elevado potencial ecológico dessa família. Essas estruturas secretoras, um indício da presença delas no estado do Piauí é que a família leguminosa foi a família com maior quantidade de espécies utilizadas com fins medicinais em algumas das cidades do estado do Piauí. Um exemplo de estruturas secretoras que têm um potencial taxonômico a fim de classificações taxonômicas são as células especiais de mucilagem, que são as células que acumulam uma substância hidrofílica e polissacarídica que é a mucilagem e as células especiais uma característica distinta delas é que o citoplasma é distinto ou seja ele pode ser observado mesmo com o acúmulo de mucilagem tomando boa parte da célula o citoplasma ainda é possível de ser observado e o acúmulo dessa substância na parede interna. Os objetivos do trabalho foram identificar por meio de análise de anatomia floral algumas espécies do estado do Piauí que possuam essas células determinar possíveis padrões taxonômicos que possam existir na família e verificar hipóteses levantadas por outros trabalhos. Os materiais e métodos utilizados foi a coleta e fixação das amostras de 11 espécies de leguminosos nativos do Piauí foram coletados os botões florais em pré-antes ou seja prestes a flor abrir essas amostras foram incluídas em resina histológica foram posteriormente seccionadas e montadas em lâminas essas lâminas foram coradas com azul de tolidina que é um corante que conforme o material que ele entra em contato na amostra ele apresenta uma coloração diferenciada e essas lâminas foram analisadas em microscópios e descritas. como resultado nós obtivemos que das 11 espécies que nós investigamos três apresentaram a presença dessas células especiais de mucilagem modelos foi a dimorfandra gardneriana tá faltando gardneriana eu errei aqui o nome tá faltando um D pertencente à família cesopinioida dá pra dá pra ver pela coloração arrocheada a presença dessas células na primeira imagem na segunda imagem na letra B dá pra observar a mucilagem em roxo e o citoplasma ainda visível sendo apontado pela seta a outra espécie em que foi apresentada essa célula foi a espécie de número 12 ela não foi possível ainda de ser identificada e elas foram numeradas arbitrariamente e mais foi detectado que ela pertence ao grupo peptadênia dentro do código mimosóide que é um código importante dentro da subfamília cesopinioida também foi observada a presença dessas células na na espécie peptadênia estipulassa que também pertence ao grupo peptadênia do código mimosóide na na espécie peptadênia tanto na espécie 11 quanto na espécie peptadênia essa presença foi tanto em sépolas quanto em sépolas na superfície abaxial já na espécie de morfandra foi apenas na superfície abaxial das sépolas esses resultados eles demonstraram que houveram padrões distintos de organização dessas células conforme a espécie na espécie de morfandra gardineriana nós podemos observar que as células se apresentavam de modo contínuo na superfície da na superfície da sépula já na espécie 12 as células possuíam agrupamentos isolados e na espécie peptadênia as células se apresentavam de forma intercalada nas espécies senostigma macrophy e nas espécies andira e diocla não foram encontradas essas estruturas esses resultados aliás houveram também dados incertos quanto às espécies de número 1 e 20 que pertencem ao grupo peptadênia não foi possível ter certeza de que as estruturas observadas eram células de mucilagem e infelizmente por conta da pandemia do coronavírus não foi possível fazer novas análises para comprovar mas a presença majoritariamente dessas células no grupo peptadênia que duas espécies nesse grupo e o indício da presença dessas células nas espécies 1 e 20 também do grupo peptadênia indicam que a presença dessas células possa ser uma característica em comum dentro desse grupo o posicionamento das células na parte externa do botão floral no caso na parte na superfície abaxial tanto das sépulas quanto das sépulas reitera a função de proteção que outros trabalhos sugeriram para essas células além disso há indícios da existência de um caráter unificador para o gênero de morfandra porque em outra espécie a de morfandra molis foi observado o mesmo padrão de apresentação dessas células elas se apresentaram de forma contínua na superfície abaxial das sépulas então pode ser que isso seja um caráter unificador do gênero e também foi corroborado a existência dessas células na subfamília cesopinoida que foi condizente com o que houve no que foi encontrado no projeto aliás na pesquisa de Matthews e Andrews em 2006 e eles não encontraram assim como o presente trabalho não encontraram essas células na subfamília papilionoida mas eles também não encontraram essas células em flores do clado mimozoida o que aconteceu de modo diferente nesse trabalho que foram encontradas células de mucilagem células de espessagem de mucilagem no clado mimozoida conclusão a relevância taxonômica dessas células pode ser corroborada de fato elas possuem uma importância taxonômica e a provável existência de caráter dos identificadores tanto para o gênero de morfandra quanto para o grupo pitadênia apontam para a necessidade de novas análises para verificar se em outras espécies também há presença dessas células e nas espécies que o resultado foi incerto para ver se realmente eram células de mucilagem esse foi o meu trabalho muito obrigada boa tarde e esse é o meu contato caso alguém tenha alguma dúvida queira perguntar ok então a gente agradece aqui a Raida pela apresentação obrigada pela excelente apresentação Raida e vamos para a próxima aluna apresentar que é Jéssica Nunes Franco Jéssica pode ficar à vontade Oi, oi, oi dá de ouvir? estou ouvindo baixo mas estou ouvindo eu também estou ouvindo muito baixo você bom gente obrigada pela ajuda também a mim Jéssica se você puder falar mais alto porque não dá para a gente ouvir ok dá dá o que? tá, baixinho mas dá para ouvir pode botar mais um pouquinho de força sou Jéssica Franco sou estudante do curso de ingenieria de pesca da Universidade Federal Rural da Amazônia a UFRA e sou colaboradora do Museu UFRA o trabalho apresentado tem o seguinte tema indicador de estabilização da forma da concha do IES do mestilhão Metila Sarruana o trabalho foi composto por mim Jéssica Nunes Franco o Rufa de Castro o Everson do Santos Mara Barro Rafael Sagas e a professora e doutora Andréia Magalhães Dizendo pode passar pode passar pode passar a espécie da família Amitguide conhecida mundialmente como mestilhão e é chamada popularmente por tururu bacocu cutilha mestilhão do estuário ou bico de ouro tem grande importância econômica na peste e no cultivo principalmente na região norte e nordeste porque fonte de proteína animal e de baixo custo e de alto valor nutricional no Brasil ocorre 5 subfamílias 14 gêneros 24 espécies e são conhecidas popularmente como foi visto tem vários nomes aí que ela é conhecida popularmente dependendo da região pode passar o objetivo foi estimar o indicador de estabilização da forma da ponte e o mestilhão em Estila e São Luana pode passar os mestilhões eles foram extraídos da estrutura das estruturas da associação de agricultores pecuaristas e agricultores a Zapate situada no rio Uribeua Sandinópolis Pará em novembro de 2018 aí é que a gente vê o mapa da região do estado do Pará o município e aqui o município de Sandinópolis e onde fica a Zapate que é a associação dos agricultores pecuaristas e agricultores pode passar é mesurou-se a medida externa de comprimento largura e altura da concha dos 470 indivíduos no caso a gente vê aí o comprimento a largura e a altura desses organismos e é justificada para o conceito do digestivo proposto para comparar o crescimento colométrico entre essas espécies pode passar aí eu te vejo aqui o resultado que a espécie apresenta variações nas razões macométricas ao longo do seu crescimento razão da altura e largura apresenta uma seção até 20 micrômetros e uma estabilização até 40 micrômetros como a gente vê aqui a largura e altura e largura delas desses organismos que ele tem uma seção entra numa estabilidade e volta novamente uma seção e o que acontece também com o aumento a altura e o comprimento dessas espécies que ela passa com uma seção entra numa estabilidade e volta a ter uma seção de novo até encontrar essa estabilidade definitiva chegar no tamanho correto no tamanho certo desses animais e diferente da altura e largura e altura e comprimento a largura e o comprimento ela tem uma estabilidade e depois ela tem uma declinação como a gente pode ver no gráfico ela não estabiliza ela tem uma leve declinação ao longo das classes que é diferente como a gente já viu do AL e do AC que dizem com essa tendência a estabilização pode passar por favor essa característica do IEF da concha do mestilhão pode estar relacionada a seu aspecto populacional que forma aglomerações dos vírus o que gera confusão com espaço que após também que o IEF do mestilhão apresenta no geral uma atuada estabilização na forma da concha ao longo do seu crescimento ela apresenta uma leve inclinação negativa ao longo das suas classes de comprimento que é diferente da razão de AL e AC como já foi dito que indicam uma tendência de estabilidade essa é a característica da concha pode estar relacionada a sua população ou seja é um super povoamento dessas espécies que impeça de ela se desenvolver no seu tamanho normal chegar à estabilidade do seu desenvolvimento normal do seu crescimento e esse super povoamento no ambiente impede que se desenvolva ou seja o AC e o AL ele tem uma extinção enquanto o PL ele tem uma deciminação e como foi dito isso era devido a esse super povoamento essa grande quantidade de edivíduos que acabam se desenvolvendo normalmente enquanto os outros tendem ao comprimento e a altura tende a se desenvolver e a largura acaba se desenvolvendo e não acompanhando esse desenvolvimento como o dos outros pode passar foi o trabalho que a gente fez eu tenho de agradecimento aqui a universidade que também não está mas a universidade federal do Piauí a universidade federal do Pará a UFRA o museu UFRA onde a gente encontra o programa de pós-graduação em ecologia o RAP e aqui a toda a equipe do Museu UFRA principalmente aqui o Rafael nos orientando nesse trabalho e a todos vocês que estão aí ouvindo Obrigada Ok, Jéssica Agradeço aí a tua participação Jéssica dizendo que ficou muito baixo o teu áudio eu acho que quase ninguém não ouviu mas dava para a gente deu para entender lendo pelos slides certo? Então a gente vai passar agora para a segunda parte da da nossa apresentação que é em relação às perguntas Então William Carrega aí as perguntas se tiverem Glace teu microfone está fechado Por enquanto sem perguntas no chat do YouTube Tem uma pergunta é que daí ela acho que tinha muitas palavras e ela foi meio grande e ela não coube e aí ela não foi no chat eu ia lá salvar Então vou começar vai às vezes surgindo aí alguma questão A minha pergunta é para a Raira Então Raira sabemos que os cactos minhas mandácaras eles são ricos em mucilagem a presença devem ser células especiais Só uma perguntinha está tendo alguma interferência de som para vocês? Não Está não Eu sinto um eco eu ouço um eco Não é porque lá no YouTube está fechado o som Então essas células esses cactos eu não sei se eles apresentam esse tipo especial de células mas eu sei que eles são ricos em mucilagem também e essa mucilagem os ajuda a estar adaptados a esse ambiente seco retém água tudo Então eu fiquei pensando se essas células especiais nesses tipos de planta eles estariam se representando ou seja algum tipo de adaptação indicando algum tipo de adaptação dessas plantas não sei se foram plantas coletadas no Piauí eu fiquei meio acho que perdi um pouquinho na parte do começo Então o que você acha em relação a isso? você acha que a presença dessas células especiais que são de mucilagem característicamente a gente vê uma abundância no cactos que são plantas adaptadas no ambiente seco se isso seria uma adaptação caso talvez as plantas sejam já de um ambiente seco como no semiário do Piauí Sim, sim até em outros trabalhos tiveram algumas hipóteses levantadas de que haja também essa proteção contra além da proteção contra contra a perda de água porque alguns tipos de mucilagem são hidrofílicos são bem hidrofílicos e também contra a radiação ultravioleta alguns estudos levantaram essas hipóteses mas abundância do sol no Piauí e também a posição dessas células que foram encontradas na superfície exposta ao meio corroboram o fato de proteção tanto pelo mas não se sabe ao certo se é pelo calor pelo sol pelo excesso de calor e de luminosidade ou se pode ter alguma relação com a proteção contra a herbivoria precisão de mais estudos nessa área Muito obrigada Ok Eu tenho uma pergunta para a Eliane Eliane trabalhou com jogos para surdos é bem interessante eu gosto muito de trabalhar com jogos principalmente para esses grupos mais especiais Eu tenho uma curiosidade Eliane nesse teu jogo que tu usou imagens eu vi as imagens apesar de ser pequenas as imagens estavam bem bonitas eu queria saber se tu está utilizando a escrita porque eu vi que tem alguma coisa escrita não dava para ler tu está utilizando uma escrita mais voltada para surdo mesmo ou tu está usando o português normal porque não é um jogo só para surdo Eu estava utilizando o português normal mas é interessante que tu coloque alguns sinais de Libra até para facilitar também o entendimento deles mas no caso eu não coloquei porque eu coloquei as imagens para facilitar mais porque para eles é muito melhor a visualização da imagem facilita muito o entendimento e a pergunta dos outros alunos Ok É bem interessante bem interessante isso a gente tem que primar também para esses alunos que são os alunos considerados mais especiais a gente apesar da inclusão mas trabalhar as atividades lúdicas para melhorar o ensino aprendizagem dele utilizando também a Libras como a língua oficial deles Certo? Eu gostaria de fazer uma pergunta Sim Ótima Essa troca é ótima Para a Eliane eu eu estava um professor meu de Libras ele pediu para eu tentar apresentar alguma coisa sobre a biologia em Libras e eu tive muita dificuldade porque os sinais ou não tem ou são muito complicados são junções de vários sinais eu gostaria de saber se tem como digamos criarem novos sinais mais fáceis até para as crianças entenderem se você tem conhecimento de algum de algum sistema de sinais que seja voltado para a biologia na área de botânica principalmente foi bem difícil de encontrar para mim Infelizmente ainda muito pouco os materiais justamente por isso os conceitos de biologia são muito difíceis então não tem tradução em Libra então o tradutor ele traduz a palavra por exemplo sei lá uma palavra difícil aqui Marcelo o nome de Marcelo manda aqui aí você tem que fazer o sinal o nome todinho com a mão não tem ainda lá estão tentando fazer no IF uma cartilha justamente para a biologia os conceitos de biologia só que ele é um planejamento não tem nada ainda feito eu vi falar em algumas áreas que já tem alguns você pesquisar você acha mas porque tem uma coisa universal do país todo mas não tem condições entendeu aí está mais local mas você procurando você acha alguns termos de biologia tradução em Libra mas ainda é muito pouco muito interessante deixa só complementar a Raira apesar da Libra ser uma língua que eu falo de língua brasileira de sinais existe muita regionalidade então a gente tem sinais que para a gente aqui no Piauí é uma coisa e para ela na Bahia é outra então assim dentro da biologia para alguns termos os surdos eles podem ajudar a gente a criar um sinal então é necessário a gente ter o apoio de uma pessoa surda porque geralmente como a coisa é muito regional eles começam a introduzir sinais para determinadas palavras determinadas coisas expressões eles começam a usar mas assim fica difícil não dá para dizer é uma coisa que é usado aqui pode ser usado na Bahia em São Paulo mas existe muito regionalismo dentro das Libras certo então para alguns é melhor usar mesmo a datilologia que é o alfabeto em Libras Obrigada Eu queria perguntar ai eu esqueci o nome é a Jéssica né do Molusco das Conchas Oi a Jéssica está aí escondidinha a gente não está vendo você ouvindo baixo mas a gente sabe que ela está aí ô Jéssica eu queria saber eu sei que tem muitos trabalhos assim dentro da área de biologia especialmente são trabalhos base às vezes a gente não consegue ver assim uma aplicação efetiva de algum de algum trabalho em algumas áreas ou em alguma alguns trabalhos né e com esses seus resultados que você alcançou o que você acha que poderia ser assim de uma maneira mais aplicável vamos dizer assim de mais efetivo desculpa se talvez eu estou perguntando alguma coisa que você tenha comentado e a gente como está aqui na organização várias coisas a gente tem que estar ligado e como está um pouco baixo também junta tudo e às vezes eu não ouvi alguma coisa que você tenha respondido não sei se tem para compreender a minha pergunta é verdade são poucos trabalhos relacionados a isso mesmo é a gente trabalha com curaustáceos trabalha com peixes mas molúsculos modos em geral é um pouco mais restrito tanto que eu encontrei poucos artigos relacionados a isso caracterizá-lo é mais interessante a gente também tem outro trabalho que no caso não é com mexinho hoje mas a gente eu trabalho com molúsculos melanoide tuberculata e esse já foi bem mais fácil trabalhar até achei bem interessante mesmo coisas que eu não sabia relacionado a importância desses animais desses micros animais que eles são pequenos mesmo em termos de consequência com a sociedade com o meio ambiente então eu nem sabia eu nem sabia que existia então acho que mostrar a biodiversidade é muito grande né e muito rica a biodiversidade é muito grande que a gente não tem ideia a gente acaba trabalhando com uma coisa ou com outra certo obrigada ó Gardene temos uma pergunta aí temos uma pergunta eu acho que vai para a Eliane né então como construir um ensino igualitário em sala quando poucos professores e alunos entendem libras para a sua opinião é uma coisa complicada né porque a gente as pessoas não sabem libras então fica muito complicado esse entrosamento na sala de aula então acho que assim devia ter não sei as pessoas professores se dedicarem a aprender um pouco nem que fosse o mínimo o básico para poder se comunicar com esse aluno para ter uma interação melhor em estado de aula porque a gente também sabe que a gente tem muitas demandas na vida e tudo mas aprender um pouco do Cidade Libras para poder até se comunicar melhor com esse aluno então é o primeiro passo acho que por aí os alunos também não sejam em curso porque assim geralmente as pessoas não se interessam em aprender o sinal de libras aí fica uma coisa muito complicada tem que ter um melhor uma melhor instrumentalização disso não sei se aprender em escola os alunos aprenderem mais ou menos assim aprender um pouco de libras que é uma coisa que a gente não usa infelizmente ainda é muito pouco inclusivo não sei se eu respondi eu acho que daqui a alguns anos deve melhorar porque hoje Libras já está no currículo de todos os cursos de graduação principalmente nas licenciaturas então eu acho que essa diferença de espaço a gente vai conseguir daqui para frente então hoje a gente ainda vê que existe muito vazio mas eu acho que um pouco que as pessoas tem aprendendo agora eu acho que vai facilitar bastante mas a gente ainda tem uma deficiência grande viu Vinícius sim tem mais uma pergunta do Vitor Carvalho está aparecendo aí para você Gardene não deixa eu ler aqui então além da mucilagem presente nos cactos servir de alimento para animais ela também pode possivelmente estar na alimentação humana é a pergunta eu acho para a Raida né por ser um composto polissacarídico eu imagino que sim mas eu não tenho conhecimento a respeito da utilização da mucilagem na alimentação humana com relação a espécies de leguminosos porque o meu estudo foi voltado para a família leguminosa então acabou que eu não observei esse aspecto foi mais voltado para a questão taxonômica certo temos agora uma pergunta para o Jordan né desculpa Gardene só para desculpa Gardene só para falar aqui é que eu estou olhando no Youtube também e a pergunta ainda estava no chat do Youtube mas ela não tinha vindo para a tela aqui por isso que a gente ainda não estava vendo nem nós aqui nem no Youtube agora então tem uma pergunta do do William pergunta do William Matsumura para o Jordan Jordan qual o motivo de haver poucos ou nenhum teste em seres humanos com vacina para doença de Chagas então o estudo acerca da vacina para doença de Chagas ela é muito recente vou abrir um âmbito aqui rapidinho a gente hoje está numa pandemia de coronavírus né então o assunto vacina para o coronavírus está muito em alta uma vez em decorrência do rápido tempo que está se levando para a produção a gente pode ter vacinas aí para o final do ano entendeu então por não se tratar de uma situação endêmica uma situação pandêmica uma situação de urgência digamos assim então os estudos hoje não estão muito em alta são estudos recentes mas não são estudos em alta não são estudos concretos então esses são testes pré-clínicos ou seja testes em animais testes em em organismos celulares e tal então não há além disso também não há uma comprovação de que a vacina é segura e não houve efeitos colaterais nos animais em que foram testados então não se pode fazer nenhum teste em humanos justamente pela falta de segurança não há uma coisa afindada não há uma coisa concreta de que primeiro vai haver a imunização vai haver uma resposta imune por causa do sistema imunológico humano e segundo que não vai haver nenhum efeito colateral no organismo do ser humano e por isso eles fazem testes em ratos né Jordan vocês tem muito caso de doença de chaga aí na cidade de vocês? aqui na região de Minas Gerais não é tão comum eu moro em cidade de Passos no sul de Minas não é uma doença tão comum essas doenças são mais comuns nas regiões nordeste norte justamente felizmente por causa de uma precariedade de moradias por exemplo casa de Paulo Apique também por ser uma região úmida entendeu por característica do triatoma em festas então não é tão comum aqui na nossa região esse estudo eu fiz justamente durante o curso da disciplina de imunologia aqui na minha faculdade e pesquisando acerca de vacinas e tal eu achei artigos que falassem sobre e eu resolvi pesquisar mais porque é uma doença característica equatorial também ou seja uma doença tropical uma doença que ocorre bastante no nosso país mas justamente nessas áreas que eu falei norte e nordeste do país então me bateu a curiosidade de pesquisar mais sobre porque quando a gente pensa em vacina a gente pensa mais uma questão virulenta uma questão às vezes do ateófilo e não uma questão parasitária uma vacina para um parasita entendeu aí me veio a curiosidade de pesquisar sobre mais uma pergunta do professor Willian ah desculpa de novo eu estou vendo lá no chat do youtube olha aí pode ler uma pergunta para a Jéssica Jéssica a pesquisa com outros moluscos também tem apresentado estabilização da concha no caso eu estudei só especificamente esse mestilhão esse organismo e ela mais trabalhou com o que a gente era o que a gente trabalhou com outro molusco a gente não estava trabalhando nesse termo né a gente estava trabalhando na consciência Jéssica tenta colocar o teu microfone mais perto da boca porque está muito baixo é não melhorou eu não estudei outro molusco a gente melhorou eu fiz o trabalho só desse mesmo no caso nessa estabilização o trabalho foi isso o que a gente estudou com outro molusco que no caso a gente disse que eu já tentei que foi o melanóide tuberculata foi mesmo a consequência desse organismo para a sociedade e para o meio ambiente não alguma coisa macométrica algo relacionado ao próprio organismo então eu acho que sim pode complementar eu queria falar com o Jordan não seria essa falta de pesquisa de vacina seria porque no caso a doença de chagas ela não abrange tantas vamos dizer a população não abrange tantas pessoas em relação a outras doenças sim sim a gente pode entrar aí numa questão também de infelizmente muito infelizmente da doença ser negligenciada sabe da comunidade científica às vezes não dá tanta importância justamente pela questão da baixa digamos entre aças cobertura da infecção no país infelizmente isso pode ser uma grande questões sociais questões políticas mas infelizmente a comunidade científica negligencia o que na minha opinião é um erro sabe na minha opinião é um erro porque é uma doença que ela atinge a população brasileira a gente tem que pensar na população brasileira como um todo não só A ou B ou C não só determinar puxar mais para as regiões então sim há uma necessidade não só dessa doença como as outras mas também a gente pode entrar na questão da dificuldade financeira ultimamente a comunidade científica tem sofrido N cortes no seu orçamento tem sido uma área esquecida e justamente por infelizmente tratar de uma doença negligenciada eles estão dando importância para doenças entre aspas mais comuns no território brasileiro ou seja com a taxa de infecção um pouco maior mais elevada Ok Já temos tempo para alguma pergunta Gleice? Acho que tem mais uma aqui Ah não A lista de presença Você quer fazer uma pergunta? Não só quero fazer mas o tempo passou ainda não né? Ah eu acho que já já encerrou não temos não temos listas de presença é não temos mais perguntas a gente pode encerrar mas se você quiser fazer alguma ok Não só para a Raima que eu não fiz nem uma pergunta para a Raima né falando Raima falou das células de muscilagem né que elas estão em distribuição de padrões diferentes né algumas vezes acontece ocorrência em sépolas e pétalas e outras espécies ocorrendo só nas sépolas né alguma coisa assim né Raima e existe alguma algo relacionado por exemplo com a distribuição dessas espécies ou só a distribuição no estado que a senhora quer dizer ou ficou relacionado a subfamílias né assim ficou a divisão que a gente fez a gente coletou as espécies em alguns locais mas a gente não estudou a questão da distribuição dessas espécies aqui no Piauí porque o trabalho ainda está em andamento né tá jóia é uma coisa boa para a gente observar depois é como é que é a distribuição né dessas espécies então gente chegou nosso tempo então nós agradecemos a Eliane o Jordan a Jéssica e a Raina por vir aqui contribuir mostrar o trabalho de vocês e isso enriquece bastante o nosso evento né muito obrigada é quero parabenizar todos os apresentadores de hoje foram bons trabalhos graças a Deus não tenho grandes problemas de de conexão como outro dia minha aluna mesmo enfrentou hoje só som e também algumas câmeras aí que não quiseram colaborar muito mas foi tudo bem os trabalhos foram bem apresentados e também teve trabalhos importantes então vocês estão de parabéns muito obrigada pela participação parabéns meninas e obrigada então agora nós vamos passar para a próxima etapa né e final que é a palestra de encerramento do segundo sem civil dá até já uma saudade dá até uma tristeza porque a gente queria continuar mais né mas mas também foi uma semana bem puxada para a gente que está na organização mas com certeza valeu a pena eu acredito que para vocês também que acompanharam todos os dias também tenho certeza de que valeu a pena o seminário de ciências biológicas o segundo seminário 2020 nesse formato novo remoto e com essa eu já falei no primeiro dia que apesar de todos os pesares dessa pandemia e nós aprendemos muitas coisas novas muitas coisas que a gente está aprendendo dessas conexões dessas mil reuniões que a gente tem fazendo e desses eventos também por quê? porque isso propiciou que nós trouxéssemos para o evento para o Espírito Civil palestrantes de longe né o Wagner está o nosso palestrante agora está a 3 mil quilômetros de distância do Piauí eu conheço bem esse caminho e então também o primeiro palestrante foi o professor Richard Garra que é da Universidade de São Paulo de São Carlos e é um super top pesquisador então a gente pode ter esses renomados né como também o professor Reinaldo Silva da Unesp de Botucatu e hoje então em termos de palestra né mas os grupos de pesquisa não deixaram nada para trás foram também realmente muito top muito bons os grupos que daí já foram mais locais né da Universidade Federal do Piauí grupos da Unesp um grupo da UESP e também um grupo da Embrapa né então para encerrar nós vamos convidar o biólogo Wagner Severiano já está aí entrando Wagner meu conterrâneo foi coincidência que eu encontrei esse biólogo aí totalmente ativo no mundo foi procurando alguém da área ambiental para o nosso evento primeiro que foi no dia do blog dia 3 de setembro encontrei por acaso foi a indicação justamente de um maringaense que é a minha terra também Wagner muito obrigado por ter aceito o convite é uma satisfação arquiteto não só um biólogo encerrando o nosso evento mas como maringaense particularmente puxando a tarde de um gelado então vocês vão acostumando aí porque a professora aqui falando porta torta e agora o Wagner também vem com a sua colaboração paranaense antes de passar a palavra para ele eu vou ler quem é o Wagner né o Wagner Severiano é biólogo e CEL na Ecoalternativa assessoria ambiental é uma empresa que está no mercado há 12 anos focada na prestação de serviços ambientais Wagner coordena um time de 12 colaboradores multidisciplinares não é só biólogos em duas sedes da empresa uma na matriz né em Maringá Paraná e a filial em Londrina também no Paraná é conselheiro do conselho gestor do programa pós-capador da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Maringá e é conselheiro do fórum lixo e cidadania da região noroeste do Paraná ele é integrante do conselho do comércio na associação comercial e empresarial de Maringá e o Wagner vai falar para nós vai palestrar a palestra intitulada como o biólogo pode ganhar dinheiro com a gestão de resíduos então se você que é estudante de biologia está fazendo bacharelado está pensando ai meu Deus meu colega está fazendo ciência e atura logo ele arruma mais aula para daí eu estou fazendo bacharelado o que eu faço na minha vida né então se liga nessa palestra se liga aí que tem talvez um futuro aí para você e você pode aproveitar muito desses conhecimentos Wagner muito obrigado por ter aceitado novamente o nosso convite para estar conosco com a palavra fique à disposição eu que agradeço mais uma vez em poder participar e o segundo né você recebeu semana da UFBI tá e sem muitas enrolações vamos direto então ao ponto desculpe não ter ao assunto né desculpe não ter minha conexão está ruim está boa está tranquilo só me responde que eu estou no Wi-Fi no Wi-Fi não no 4G meu Wi-Fi aqui o Wi-Fi tá ruim tá bom tá bom tá me ouvindo áudio tá tô ouvindo tá deixa eu só ver se o meu tá um pouco baixo aqui acho que tá ok pra mim tá ok então vamos lá gente o tema que eu me propus a falar aqui com vocês foi exatamente trazer algo prático aplicável para o profissional biólogo dentro dos do mundo de hoje vamos dizer assim né dentro da nossa realidade dentro da nossa da nossa do nosso cotidiano né uma dor que eu acho que muitos biólogos tem até mesmo futuros biólogos dentro da graduação é como que eu vou ganhar dinheiro dentro da biologia né sendo um profissional da biologia né seja dentro da licenciatura ou até mesmo dentro do bacharel então a minha fala vai dentro deste deste contexto não está travando pra mim tá dando umas travadas aqui tá tranquilo Gleice você pega o endereço e vem aqui em casa nós estamos pertinho tá bom pra mim não tá falhando não tá ruim se a galera começar se começar a travar a gente grita aí manda mensagem tento conectar na outra na outra internet então vamos lá agora sem sem cortar então essa essa era uma dor que eu tinha em relação a área a área a atuação do biólogo dentro do mercado dentro da necessidade do mercado às vezes eu me pergunto o que o mercado hoje espera ou o que o mercado necessita que o biólogo entregue enquanto solução porque muitas vezes a gente pensa que o curso nosso de ciências biológicas licenciatura ele nos forma apenas para dar aula essa era uma dúvida que eu tinha lá no passado e graças a Deus eu entendi me disseram uma vez um dia 12 anos atrás que não o biólogo licenciado ele pode ser biólogo ele pode assinar projetos ele pode emitir anotações de responsabilidade técnica que é a famosa ART e aí eu comecei a mergulhar no universo ambiental que é a minha paixão hoje que é o que eu acordo é o que me move diariamente e eu me propus a falar um pouquinho para vocês de uma coisa muito prática a minha fala vocês vão perceber que é algo prático para que realmente vocês tenham insights e desses insights vocês possam pensar em algo para o futuro enquanto biólogo dentro da gestão de resíduos como uma oportunidade de negócio uma oportunidade de fato de ganhar dinheiro de forma rápida aplicável por quê porque hoje quem ganha dinheiro que biólogo ganha dinheiro tem as formas do biólogo ganhar dinheiro mas se for pensar hoje o que o mercado quer o que o mercado precisa o que o mercado necessita agora amanhã de um biólogo de forma que o biólogo oferecendo isso para o mercado o mercado vai retribuir em remuneração então é esse o contexto aqui da minha fala por isso que eu propus em falar do plano de gerenciamento de resíduos como que o biólogo hoje pode ganhar dinheiro com a gestão de resíduos e eu estou dizendo algo muito sério quem entendeu o que eu estou querendo dizer amanhã não domingo segunda-feira se você entender o meu recado segunda-feira hoje o profissional biólogo tem capacidade de bater na porta de uma empresa e de apresentar um projeto muito exclusivo e inovador vender esse projeto para a empresa e ser bem remunerado por isso então a minha fala vai dentro deste contexto e para a gente entender um pouquinho como o biólogo pode ganhar dinheiro com a gestão de resíduos nós precisamos entender desculpa não ter feito apresentações eu pontuei algumas coisas aqui só para me direcionar mas nós precisamos entender qual é o nosso papel dentro da área ambiental primeira coisa é entender isso então o biólogo hoje tem um papel fundamental até mais eu já disse isso na outra palestra nós temos mais atribuições técnicas do que o próprio engenheiro ambiental então entender essa primeira questão então o nosso papel hoje dentro do universo ambiental é resolver problemas de empresas e de órgãos governamentais então nós temos este papel dentro da sociedade enquanto prestadores de serviço então nós precisamos entender que nós temos várias soluções enquanto biólogos a oferecer para o mercado primeiro ponto segundo ponto conhecer as oportunidades que a área ambiental nos proporciona muitas vezes hoje você está na graduação você não sabe que você pode assinar N projetos dentro de um processo de licenciamento ambiental seja ele da área rural comercial ou industrial e nós podemos então eu preciso entender isso eu preciso estudar um pouquinho mais a fundo quais são as atribuições que eu biólogo tanto licenciado quanto bacharel tenho para resolver problemas que hoje a sociedade como um todo seja primeiro, segundo ou terceiro setor quando eu falo primeiro, segundo, terceiro setor eu estou falando empresas órgãos governamentais e não governamentais ONGs, OCIBs e tudo mais o que esse conjunto de atores necessitam em relação a solução que nós enquanto biólogos podemos oferecer então é conhecer um pouquinho as oportunidades que nós temos e muitas vezes não conhecemos e por não conhecer nós não as oferecemos para o mercado então esse é o segundo ponto terceiro ponto e aqui já entrando na questão da gestão de resíduos é entender a política nacional de resíduos sólidos isso é base para quem quer trabalhar para o biólogo que quer trabalhar com gestão de resíduos então eu preciso ir a fundo e entender que no Brasil existe uma política nacional de resíduos e que cada estado existe as suas leis estaduais e cada município as suas leis municipais que rege a geração separação e destinação dos resíduos gerados tanto pelo primeiro segundo e terceiro setor porém eu vou focar aqui no segundo setor que são as empresas que é onde estão a maioria das oportunidades para nós biólogos então a política nacional de resíduos ela estabelece gente para quem não sabe normas diretrizes ações a serem implementadas pelas organizações pelas empresas seja empresas do segmento de comércio indústria ou a área rural ou seja vou abrir um boteco ali na esquina essa empresa precisa apresentar para o órgão competente da sua cidade um plano de gerenciamento de resíduos então numa ordem cronológica a política nacional estabelece isso a nível nacional e eu enquanto biólogo eu preciso entender o que na minha região no meu estado é exigido das empresas em relação a gestão ao gerenciamento de resíduos se vocês pararem para analisar ali um pouquinho a fundo vocês vão encontrar que aí na sua cidade aí no seu estado uma empresa para ter alvará de funcionamento ela precisa apresentar N projetos N projetos que são exigidos por força da lei aí entra um detalhe eu quero fazer um parênteses aqui para vocês já entendendo um pouquinho a dinâmica desse universo do biólogo dentro da área ambiental eu estou dizendo vou repetir que dentro deste contexto para uma empresa se inserir no mercado e ter alvará de funcionamento ela precisa apresentar para o órgão ambiental competente da cidade ou do estado projetos ambientais um vários existem vários mas um destes projetos dependendo do segmento da empresa que vai ser aberta ela precisa apresentar o plano de gerenciamento de resíduos que é um documento como se fosse uma monografia com introdução objetivo geral específico referência bibliográfica em relação ao que a empresa gera de resíduos como ela deve separar e para onde ela deve destinar tudo isso à luz da lei você não vai olhar para a empresa e falar gera isso isso é para tal lugar não existe uma lei a política nacional é uma e aí a gente vai descendo para o estado e para o município se no município não tem eu vou para o estado se não tem no estado eu vou para a política nacional porém existe hoje uma legislação que diz o que eu posso e não posso fazer em relação ao resíduo que eu gero dentro do meu estabelecimento então o plano de gerenciamento de resíduos ele é uma necessidade legal legal de boa parte das empresas que estão inseridas hoje no mercado quando você olha para uma indústria quando você olha para um restaurante para um hotel para um shopping é fato que esse shopping para estar lá funcionando o órgão ambiental exige dele desse empreendimento N projetos vários projetos e um desses projetos é o plano de gerenciamento de resíduos porém gente existem vários vários planos de gerenciamento de resíduos vários não três são vários mais de um nós temos o plano de gerenciamento de resíduos sólidos que cabe a boa parte a maior parte dos empreendimentos existe o plano de gerenciamento de resíduos da construção civil vou construir um prédio vou construir um hospital vou construir sei lá qualquer coisa no processo de alvará de alvará de funcionamento tanto da obra da construção daquele estabelecimento é pedido o plano de gerenciamento de resíduos da construção civil depois que o estabelecimento está funcionando é solicitado o plano de gerenciamento de resíduos sólidos entendam uma coisa dentro desse exemplo que eu estou dando eu vou construir um hospital eu vou construir uma empresa eu vou construir qualquer coisa o órgão ambiental pede cobra exige te notifica apresentar o plano de gerenciamento de resíduos da construção civil por quê? porque esse é um documento que vai nortear o que eu gero como separe para onde eu estou destinando os resíduos da construção civil e essa destinação tem que ser adequada quando isso não ocorre tem muitas cidades no Brasil inteiro por aí que isso não ocorre o que acontece é os fundos de bares cheios de lixo cheios daquilo cheios de resíduos da construção civil por quê? porque dentro daquele município não tem uma política de gerenciamento de resíduos estabelecida estabelecida porém existe a política nacional que rege tudo ou seja o município está em falta de implementar ou seja de fazer o dever de casa existe também então eu falei um pouquinho do plano de gerenciamento da construção civil e quando esse só para linkar aqui em relação ao plano de gerenciamento de resíduos sólidos então eu estou construindo eu vou construir eu preciso fazer esse documento para apresentar para o órgão ambiental senão eu não construo construir o hospital o hotel a padaria o açougue sei lá construir quando eu vou entrar com o pedido de alvará da atividade econômica vamos falar de um hotel quando o hotel vai começar a funcionar receber os hóspedes para ele começar a funcionar eu preciso de alvará eu falei agora do alvará de construção que é para construir quando construir agora eu vou operacionalizar a minha atividade econômica eu preciso do plano de novo do plano de gerenciamento de resíduos mas agora não é mais da construção civil é os resíduos sólidos vale qual que é a diferença do PGRCC que é o da construção civil e o PGRS plano de gerenciamento de resíduos sólidos aqui eu estou gerenciando os resíduos da construção civil da construção aqui eu estou gerenciando os resíduos da atividade econômica entende? então eu preciso novamente de um plano de gerenciamento que é o que de fato deveria deveria gerir os resíduos gerados por que eu falo deveria? porque o plano por si só hoje no Brasil infelizmente ele não serve para muita coisa a não ser para aprovar licença ambiental as LOs licença de operação das empresas ou varar de funcionamento na Secretaria Municipal de Meio Ambiente o que eu estou querendo dizer com isso? o plano de gerenciamento de resíduos por si só eles gente não implementam uma política de gestão de resíduos assertiva dentro da organização vamos pensar aqui num shopping acredito que todo mundo já deva ter ido em um shopping ou num hospital todo mundo já foi no hospital o hospital todo hospital no país inteiro ele tem o plano de gerenciamento de resíduos sólidos e o plano de gerenciamento de resíduos sólidos da saúde que é o PGRSS dentro desse plano desse documento que foi apresentado para o órgão ambiental para o hospital poder funcionar lá está dizendo que todo no documento que todo resíduo reciclável deve ser separado bota as lixeiras lá na coleta seletiva azul, verde as baboseiras todas que não funcionam não é aplicável mas lá no plano está assim e o hospital faz isso ele bota as lixeiras bonitinhas aí quando você está transitando por esse hospital você olha dentro dessas lixeiras e você vê que não tem nada separado então o que eu estou querendo dizer com isso que o documento por si só ele não implementa a política dentro do empreendimento por isso que você vai lá no shopping vai na onde for que você vê a lixeira da coleta seletiva você vê que está tudo misturado que a população não está consciente mobilizada para tal então existe um gargalo muito grande dentro dessa política nacional que é a efetividade da ação que ação? implementação do documento entende? compreende? então qual que é a conclusão que nós chegamos qual que é a conclusão que nós chegamos dentro desse contexto? que o plano de gerenciamento de resíduos que é isso que eu falei agora para vocês no Brasil ele só serve hoje para aprovar licença ambiental deixa eu ligar o ar licença ambiental e alvará de funcionamento de empresa aí vocês me perguntam né Wagner mas como então o biólogo vai ganhar dinheiro com gestão de resíduos? eu não sei se vocês agora vão conseguir me compreender uma coisa é PGRS é o plano de gerenciamento de resíduos outra coisa é gestão de resíduos agora eu vou fazer uma pergunta para vocês refletirem e responder aí na cabeça de vocês e em seguida eu já vou dar a resposta Wagner qual que é a diferença então do plano de gerenciamento de resíduos e da gestão de resíduos? eu já respondi tá o plano de gerenciamento de resíduos é um documento para aprovar licença de operação de empreendimentos e alvará de funcionamento de empreendimentos ou seja de empresas porém ele não implementa de fato a política de gestão de resíduos dentro daquele hospital por isso claro que você passa naquele hospital ou em qualquer empresa que você ou em qualquer lugar dentro dos espaços públicos e tudo mais dentro da universidade isso é fato tanto aí quanto aqui é toda a mesma coisa tem as lixeiras da coleta seletiva mas nós não temos uma política interna introduzida dentro das organizações então a diferença isso é nítido né comecem a ver dentro eu vou falar agora da universidade eu não sei como que é aí mas eu vou falar de uma forma generalista existem as exceções como toda regra mas a maioria das universidades tem lixeira da coleta seletiva espalhada pra tudo tem isso tem aquilo mas não é não é funcional não funciona o negócio por que não funciona porque não tem uma política de gestão de resíduos tem um plano né ela tá legal ela tá tudo ok tá dentro das normas dentro das regras dentro da lei tem alvaradista tem licença tem tudo mas não é funcional então a diferença que eu quero que vocês entendam pra gente conseguir prosseguir aqui com a minha fala é essa gestão de resíduos é e precisa ser aplicada ou melhor aplicável o plano de gerenciamento é coisa documento e muitas vezes ele não é aplicável até por conta de sua elaboração e eu vou e eu vou dar um exemplo aqui pra vocês pra gente já entrar nesse universo que eu sou extremamente apaixonado que é a gestão de resíduos o plano o documento segundo a luz da lei ele fala que o estabelecimento ele tem que separar o resíduo em vamos falar do reciclado né que todo mundo conhece papel ele cheira azul plástico ele cheira amarela verde vermelha e assim vai não é nada das coisas mas é isso que está no documento é isso que está na lei aí o cara o profissional o biólogo faz um projeto segundo a lei escreve tudo isso protocolo no órgão ambiental aprova o projeto tudo maravilha aí a hora que vai ser implementado esse projeto que o correto seria eu pegar o projeto e colocar em prática tudo que está nesse negócio que está nesse papel aí você entrega tudo para o empresário muitas vezes ele nem lê nem gaveta o órgão público eu tenho minhas dúvidas que ele lê aquelas 40, 50 páginas que eu vou assistir de Ctrl-C, Ctrl-V que o povo só muda o nome da empresa o nome Disney e assim vai mas enfim é assim a gente tem que seguir mas eu duvido que alguém lê tanto a parte por parte do empresário quanto a parte do órgão público a Secretaria de Ambiente ou o órgão estadual que licencia as empresas mas vamos lá o profissional ele entrega esse projeto e lá está escrito isso pessoal, reciclável a empresa José Maria Limitada tem que separar botar uma lixeira azul para o papel e assim vai aí o cara compra lixeira faz lixeira lá vai fazer nada todo enfim e aí deixa e deixa achando que vai baixar um anjo lá com o piscar com o estralar dos dedos a gestão vai acontecer então é isso que acontece no Brasil inteiro tá agora quando eu falo para vocês que a gestão de resíduos de fato faz com que a política seja inserida aí sim eu coloco isso para vocês como uma oportunidade de ganhar dinheiro uma oportunidade de negócio para nós biólogos e já começa eu poderia aqui dar centenas de exemplos mas eu vou dar um só para vocês entenderem a diferença e por que a gestão faz com que o biólogo ganhe dinheiro a gestão de resíduos pensa o seguinte comigo no plano de gerenciamento vocês vão entender a diferença dos dois o que é uma gestão de resíduos que é aplicar implementar fazer com que o negócio funcione isso é gestão o plano é documento tá então vocês entenderam esse rolê então vamos lá a gestão de resíduos por si só ou melhor o plano de gerenciamento de resíduos por si só está claro para vocês que não implementam uma política não dá resultado ninguém se interessa por isso o empresário contrata porque senão ele recebe multa ele não tem alvará ele não tem licença então a gente já tem um insight interessantíssimo o plano de gerenciamento de resíduos não é desejado pelos empresários aí você fala aí você me pergunta Wagner mas você está falando que o biólogo pode ganhar dinheiro e muito dinheiro com gestão de resíduos realmente pode eu estou falando de gestão não estou falando do plano de gerenciamento de resíduos a maioria das consultorias ambientais no Brasil inteiro a maioria dos consultores ambientais seja ele biólogo engenheiro ambiental geólogo engenheiro químico gestor ambiental a maioria dessa galera elas vendem o que o empresário não quer comprar mas precisa comprar por força de lei que é o que? o plano de gerenciamento de resíduos aí você está falando Wagner como eu vou ganhar dinheiro que estão vendendo gestão eu estou falando que vocês vão ganhar dinheiro vendendo gestão não vendendo plano embora o plano a gente vende também isso é um tanto quanto óbvio mas quando eu digo que a gente vai ganhar dinheiro vendendo gestão de resíduos é porque nós não podemos enquanto biólogos dentro da área ambiental oferecer apenas apenas o plano de gerenciamento de resíduos porque isso ninguém quer comprar se eu for abrir uma consultora ambiental para focar na obrigatoriedade vocês entendem que vocês vão ser um consultor um biólogo consultor um consultor ambiental biólogo frustrado por quê? porque você vai abrir um negócio você vai se disponibilizar para o mercado para oferecer o que ninguém quer comprar é diferente de você vender sei lá cara iphone todo mundo deseja ou almeja não um iphone mas como um celular de ponto sei lá todo mundo quer deseja tesão já ouvi falar de tesão todo mundo ouviu falar então o empresário não tem tesão em adquirir em querer desejar o plano de gerenciamento de resíduos ele contrata por obrigação ponto agora a gestão de resíduos meu amigo minha amiga aí sim você consegue seduzir o cara você consegue deixar o bagulho atraente dependendo da forma que você apresenta a sua gestão o empresário fala me manda uma proposta quanto que custa esse projeto eu quero que você comece a implementar isso aqui amanhã aqui dentro da minha empresa então vocês estão entendendo a diferença então quando eu falo que nós biolos temos uma oportunidade que na maioria das vezes nós não enxergamos é porque temos tá e essa oportunidade a gestão de resíduos a gestão não confunda com o plano de gerenciamento tá gente pelo amor de Deus a gestão de resíduos ela é uma oportunidade do país inteiro desde a cidade dois mil habitantes a uma grande metrópole de sei lá quantos milhões pelo simples fato que toda cidade gera lixo toda empresa gera lixo todo comércio gera lixo e muitas vezes as próprias empresas não acham que ela gera lixo eu coordeno um projeto aqui na cidade coordenei um projeto aqui na cidade chamado Reciclo e Comércio vocês conhecerem um pouquinho sobre ele coloca no Google Reciclo e Comércio Maringá que vai ter lá algumas matérias sobre esse projeto cujo objetivo era mobilizar o comércio nas vias comerciais da cidade falando pro cara isso aqui é reciclado isso aqui não é o caminhão da coleta seletiva passa aqui toda quinta-feira separa isso disso e bota lá coisa básica feijão com arroz a gente escutava de empresas aí a gente orientava os estagiários que estavam à frente do projeto quando o cara fala isso pra vocês a maioria chegava com essa conversa o Josézinho lá do bar sete quedas não quer participar porque não gera nada aí começaram umas dois, três dias uma galera falando isso pra mim eram seis estagiários aí eu peguei e falei assim vem aqui reunir todo mundo quando mais um fala isso você vai olhar bem sério pra cara do cara e vai falar bem assim o pouquinho que o senhor tá falando que você não gera mais um pouquinho que o teu vizinho tá falando que não gera mais um pouquinho que a rua inteira a avenida inteira que não gera das toneladas e toneladas de lixo que chega a mateio todos os dias das quatrocentas e poucas toneladas do pouquinho de todo mundo que ninguém gera então nós o gerador até mesmo nós enquanto cidadãos mas eu vou falar agora nós empresas os empresários as empresas elas não têm a percepção de quanto elas geram de resíduos algumas não tô generalizando mas boa parte delas então o nosso papel dentro deste contexto é identificar é entender que no Brasil inteiro seja a menor a maior cidade gera as empresas geram lixo vamos chamar de lixo resíduos geram né e se geram é sim uma grande oportunidade para nós biólogos atuados e o que que estamos fazendo muitas vezes nem sabemos disso estamos buscando oportunidades onde o mercado já está ultra super mega saturado né não tô dizendo que o mercado da consultoria não esteja que Maringá se é balando uma árvore que é 50 consultor ambiental isso é normal né mas existem regiões no Brasil que não tem ninguém fazendo isso e eu sou prova disso por isso que eu estou franqueando a alternativa né pra levar este método de gestão de resíduos pro país inteiro né e testei isso gente em mentorias eu mentorei dezenas de profissionais inclusive um do Nordeste Recife né a bióloga ela tá ganhando mais dinheiro que eu porque ela só pegou a região de Pojuca né Jericoacoara Portigalinha sei lá qual que é o resto da Bambu né só a resort de alto padrão né o ticket médio dela mensal tá em mais de dois mil reais né em menos de um mês e meio ela já tava com quase dez resorts faz isso dois e meio vezes dez resorts né quase 25 pontos por mês né claro que ela aliado né peculiar tô dizendo que tem resorts em todo lugar do Brasil por isso que não estão querendo mais dinheiro que eu porque o ticket médio dela tá em dois e meio ticket médio aí quanto a empresa te paga por mês nosso ticket médio aqui tá na fase de 500 e 600 reais se você ter ideia então é uma oportunidade né e uma pessoa né lá do Recife entendeu isso implementou nós fizemos a mentoria cara tá ganhando dinheiro e ela estava bióloga tá dez anos formada ela tinha já uma empresa de consultoria ambiental porém ela estava agora vocês vão entender ela estava focada na obrigatoriedade o que é obrigatoriedade dentro desse contexto o plano de gerenciamento de resíduos mas a maioria dos consultores ambientais no Brasil inteiro eles só focam na obrigatoriedade ou seja em vender aquilo que o empresário não tem tensão de adquirir ele compra por obrigação e quando você vende quando você se posiciona no mercado oferecendo apenas a obrigatoriedade ou seja o que o empresário não quer adquirir você briga no mercado por preço aí já entra uma outra discussão aí é onde entra a prostituição da classe a prostituição dos profissionais porque nós não temos espírito e entendimento empreendedor do negócio que é uma outra falha um outro gargalo de quem se se projeta no mercado para empreender na área da consultoria ambiental isso aqui renderia mais umas dez horas de conversa mas vamos voltar aqui pro foco então a gestão de resíduos ela é uma oportunidade de negócio desde que nós entendamos o que a empresa quer uma coisa vocês já entenderam a empresa não quer plano de gerenciamento de resíduos ela é obrigada a ter é diferente tá outra coisa é você entender que você precisa ofertar pro mercado uma gestão atraente uma gestão que é a hora que você apresenta pro cara a sua proposta de implementar uma gestão de resíduos dentro daquela empresa no hotel da padaria do açougue da zona onde for todo mundo gera resíduos entenda isso então a partir de uma que você oferece essa gestão o cara precisa olhar o empresário precisa olhar naquilo e enxergar um valor gritante um valor muito grande eu não sei se eu tenho esse exemplo quando eu conversei quando eu palestrei lá há dois meses atrás não me recordo mas nós temos isso não é só na área da biologia não eu digo toda a galera que trabalha com consultoria ambiental tem uma dificuldade muito grande de entender o que é valor e nós enquanto biólogos que queremos almejamos trabalhar com consultoria ambiental e focar na gestão de resíduos nós precisamos entregar valor pro nosso cliente o cliente a empresa o empresário só vai te contratar só vai contratar o teu projeto não é ter que contratar você não tem que ser contratado a questão da gestão de resíduos é um mar de oportunidades pra você empreender não é pra você ficar em CLT é você empreender deslumbrar deslumbrar um universo de oportunidades porque você empreendedor se atende duas mil empresas você consultor se atende no máximo dez essa é a diferença pensando em rentabilidade é outro é outro é outra conversa é outra visão é outro resultado que você tem então quando você vai oferecer essa gestão de resíduos ela precisa ser encantadora ela precisa fazer com que o valor percebido entenda isso gente valor percebido não sei se vocês conseguem me entender quando eu falo de valor percebido deixa eu tentar eu acho que eu falei sobre isso na outra mas vamos lá valor percebido só pra gente fechar esse raciocínio aqui eu tô vendendo essa caneta aqui pra vocês eu gosto desse exemplo alguém já deve ter escutado eu falar sobre ela eu tô vendendo essa caneta pra vocês por dez mil reais dez mil reais vou passar o nome da conta já já quem deposita dez mil reais eu mando essa caneta por correio quem? você responde não ninguém né eu imagino se alguém paga dez mil nessa caneta agora olha só nós estamos falando de valor percebido eu tô oferecendo essa mesma caneta pra vocês por dez mil reais os mesmos dez mil reais bique vermelha mas olha só se você passa o dedinho aqui nela presta atenção bem aqui tá vendo se você passa o dedinho nela aqui ela te dá o desejo te dá o direito a um desejo tá e isso é garantido em contrato se ela não realizar se ela não realizar este desejo você recebe os dez mil reais acrescidos de 15% tá qualquer desejo se não realizar isso em contrato registrado em cartório tudo garantido bonitinho certinho você recebe os dez mil acrescidos de 15% você paga dez mil nessa caneta eu pago você paga? imagino que sim ou seja entende de que o valor percebido nas duas ofertas são diferentes aqui eu percebi na caneta que realiza desejo um valor muito alto que compensava eu pagar dez mil reais aqui não tem dez mil é do real não sei na onde tá entendendo? então a dificuldade que hoje nós enfrentamos nós biólogos que trabalhamos com gestão de resíduos com consultoria ambiental é justamente saber agregar este valor aos nossos projetos e um dos poucos projetos dentro da ambiental que nós conseguimos fazer isso com muita maestria é a gestão de resíduos repito eu consigo gente pegar o meu método selo verde que é o nosso método de gestão de resíduos que vai levar a franquia para o Brasil inteiro tá? eu consigo pegar esse meu método apresentar para a padaria aí na tua cidade e o padeiro o padeiro não o dono da padaria pode ser que seja o padeiro o dono vai fechar o contrato com ele isso eu te garanto como um mais um são dois tá? então é entender isso então quando eu digo que vocês podem ganhar muito dinheiro com a gestão de resíduos eu não vim aqui dar o passo a passo pra mais que vocês saem fazendo ganhando dinheiro com gestão de resíduos mas é despertarem vocês a minha missão aqui hoje é despertarem vocês insights mudança de mindset nós precisamos mudar a nossa mentalidade enquanto biólogos e entender que existe um universo de oportunidades dentro da área ambiental pouco explorada por biólogos né? aqui em Maringá dentro das bilhões de empresas que existem em construção ambiental dá pra contar em uma mão quais são biólogos que estão à frente dessas empresas porque nós não entendemos não conhecemos as oportunidades que nós temos nesta área e pensando em atribuição técnica até mais do que o próprio engenho ambiental quando eu falo atribuição técnica é aquilo que o conselho de biologia te permite assinar ó, o conselho me permite assinar um laudo de emissão atmosférica você sabia que você biólogo licenciado pode fazer análise em chaminé com um aparelho e medir COCO2 e assim vai e dar um laudo e assinar pra ver se está vendo os parâmetros ou não nós podemos nós podemos assinar relatório de impacto de vizinhança o cara vai construir uma igreja vai construir qualquer coisa né a legislação pede um impacto que essa obra que essa atividade obra não que essa atividade causa um entorno nós assinamos esse tipo de projeto isso é atribuição técnica então nós temos mais atribuição técnica do que o próprio engenho ambiental mas a gente não sabe disso então como que a gente vai despertar né nós enquanto biólogos pra área ambiental sendo que nós não conhecemos o que podemos muitas vezes fazer enquanto biólogos então nós precisamos né correr atrás das informações que elas estão aí né tomar obviamente muito cuidado porque hoje na internet tem muito gordo ensinando você ficar rico tem muito pobre ensinando você ficar rico e muito gordo ensinando você emagrecer a gente tem que tomar muito cuidado com o conteúdo que a gente consome que a gente deixa entrar dentro da nossa cabeça nas redes sociais então pra finalizar a minha fala e a minha missão aqui nessa 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 palestra vocês começarem a enxergar as oportunidades que a gestão de resíduos tem pra vocês na cidade de cada um e começar a pensar de que forma você pode a partir de sei lá do ano que vem criar um escopo um método único exclusivo um projeto seu né pra você começar a oferecer enquanto biólogo na sua cidade e pensar que esse projeto daqui um ano dois anos três anos vai vai te propiciar atender dezenas centenas de empresas aí você já tem que começar a pensar cara se eu vou crescer nesse patamar que o Wagner tá me falando eu preciso estudar mais sobre negócio sobre empreendedorismo sobre plano de negócio sobre planejamento estratégico sobre KINAI porque eu vou ter que abrir a minha empresa de consultoria ambiental pra eu poder prestar esse serviço porque eu não vou poder ser autônomo o resto da vida porque autônomo muitas empresas não contratam e no máximo como autônomo vou conseguir atender 10, 15 empresas faturamento limitado é isso que eu quero então a minha ideia aqui gente foi trazer pra vocês algo prático foi essa minha minha fala no início pra que realmente vocês pudessem entender de fato que nós biólogos dentro da gestão de resíduos temos uma oportunidade um gigante dentro da gente que precisa ser acordado precisa levantar né regaçar as mangas pro atividade correr né pro ataque porque as empresas estão aí ó estão aí esperando alguém lá apresentar uma solução cadê você biólogo apresentando uma solução prática eu peguei o finalzinho da palestra da anterior né não sei quem perguntou não sei pra quem também mas qual a eu acho que é a Gleice talvez qual a aplicabilidade dessa questão não sei lá não lembro do que que era também mas eu só peguei a pergunta né qual que é a aplicabilidade disso daí dentro da sociedade não sei se foi essa a pergunta que ela disse mas eu entendi dessa forma qual que é a aplicabilidade desse estudo né dentro da sociedade porque muitas vezes a gente é igual o Báscara eu me pergunto até hoje pra que eu tive que aprender Báscara dentro do que eu faço hoje enquanto biólogo né então tem muita coisa né claro tem uma questão de grávida mas a pergunta que a gente precisa se fazer é essa o que hoje eu vou oferecer de solução o mercado o mundo corporativo quer solução o que eu biólogo o futuro biólogo bióloga vou apresentar pro mercado como solução porque a galera quer solução tem centenas de empresas querendo solução dentro da área de gestão de resíduos tem um monte que nem oferece solução nenhuma e os que tentam oferecer estão oferecendo o plano de gerenciamento de resíduos que é aquilo que eu falei no início que é o que empresário não quer comprar porque não tem tesão em comprar aquilo ele compra por obrigação então pra finalizar aqui a minha fala pense a partir de hoje de que forma você enquanto biólogo o futuro biólogo pode oferecer soluções aí na sua região voltada para a gestão de resíduos porque se você achar o caminho das pedras e começar a apresentar essa solução eu tenho certeza que você vai vender eu tenho certeza que em menos de um ano dois anos você vai estar faturando no mínimo uns 15, 20 mil reais por mês isso não é conversa pra boi dormir tá gente não é é por este motivo que eu estou franqueando a Ecoalternativa o nosso core business é gestão de resíduos eu fui pra Londrina abrir a nossa filial não pra vender obrigatoriedade não pra vender o que o empresário não quer comprar não pra oferecer licenciamento ambiental ou plano de gerenciamento de resíduos então o projeto nós fomos pra lá para encantar para seduzir para oferecer lá em Londrina aquilo que ninguém se ligou que o empresário quer comprar que é uma gestão de resíduos assertiva que traz redução de custo que agrega valor aos recicláveis e traz dano institucional que potencializa que projeta o cliente ou seja a empresa para o mercado como uma empresa sustentável é isso que nós fomos lá fazer e eu acredito muito que é isso que você pode e deve fazer na sua cidade caso você queira trabalhar com gestão de resíduos e se você não tem o caminho espere espere aguarde de nós lançarmos a franquia da Ecoalternativa que eu tenho certeza que todo franqueado que estiver conosco vai alçar novos voos outros rumos dentro do mercado da área ambiental focado em gestão de resíduos beleza é isso aí obrigado aí Wagner muito muito bom parabéns foi ótima a sua explanação eu quero até inclusive fazer um testemunho aqui dessa Ecoalternativa que ajudou eu tenho um apartamento e a prefeitura aqui em Marigá e a prefeitura que lançou um tal de IPTU Verde não sei o que mas sabe quando ele está perdendo o meu médio sim no Cristo Redentor aí aí a prefeitura dá um desconto mas ela não quer saber de dar o desconto então ela começou a botar um monte de dificuldades e aí a síndica lá ah porque precisa disso uma procuração não sei o que tem que entregar até hoje isso era terça-feira primeiro dia do sensibil falei minha filha tô que nem louca aqui ainda tinha uma reunião não sei o que então aí ela me aí de repente ela falou lá no grupo a Ecoalternativa conseguiu pra gente um prazo maior nós vamos poder entregar na quinta e depois que passou pra segunda-feira aí eu falei ah eu conheço o povo aí o povo é bom então já agradecendo né obrigado então eu não sei eu não sei bem ainda como é esse IPTU Verde aí mas de repente pode se estender pra Teresina que eu também tenho apartamento lá vai ser ótimo vamos ver se tem alguma coisa que podemos mandar pro prefeito lá né o futuro prefeito no ano que vem de sugestão então nós já temos umas perguntas aqui que eu já vi ó então temos o Vitor sim o só pra antes de começar as perguntas pessoal depois o Wagner vai fazer um convite pra todos para o evento que vai ser a semana que vem aqui em Maringá mas também será online prefeição e online então todo mundo que estiver aí Piauí Bahia todos que estão acompanhando com a gente Minas Gerais etc etc o Sense Bill tá abrangendo o Brasil inteiro é realmente deixa eu só não vou fazer o convite agora devor umas perguntas mas só pra galera não sei se a galera sai todas as perguntas e vai embora né mas não pode perder esse evento gente quem tiver interesse em trabalhar o biólogo tiver interesse profissional da área ambiental que somos uma série de profissões que podem atuar na área ambiental não só o biólogo mas quem quiser trabalhar com a área ambiental eu não tipo você não pode perder importes em algum como esse evento tá super ultra mega acessível ele será presencial e online mas lá no finalzinho eu falo sobre ele mas só quero deixar se o teu interesse é entender um pouquinho mais essa oportunidade de negócio que é a construção ambiental vem do ambiental não mas já a gente fala dele vamos para as respostas vai hein então ah sim fala Gardel deixa eu só Wagner eu queria parabenizar pela palestra né dizer que você é uma pessoa que é bastante positiva né uma pessoa que tem motivação né dá uma motivação maior né para os alunos é muito bom assistir uma palestra eu estou aqui a gente vê tanto que você gosta você faz uma coisa que realmente né você gosta é apaixonado é e assim uma das coisas que dificulta para a gente por exemplo principalmente é assim uma pena não todos os alunos estarem inscritos acho que hoje sábado muita gente né teve alguma outra coisa para fazer mas é a gente infelizmente nas universidades em todas as universidades e nos cursos principalmente os cursos de biologia a gente não tem é a disciplina de empreendedorismo né algum hoje já é para estar nos currículos mas a gente não tem e quando tem é mais voltada né para dizer como fazer e tal então é muito bom assistir a tua palestra para os alunos ver que o tanto do biólogo né a gente sabe que é vasto e dentro da da gestão de resíduos né são poucas as pessoas né que trabalham trabalham com isso e é a gente vê que você fala fala com amor né e isso incentiva né dá incentivo a muitos alunos então parabéns obrigado é William põe de novo a pergunta do Victor para a gente ver isso é Wagner uma dúvida que tenho e é na questão do pagamento ele irá depender da magnitude do projeto tá uma boa uma boa pergunta né aí você já começa a entender um pouquinho do universo do empreendedor do negócio é todo quanto eu vou cobrar por determinado projeto né muitas vezes a galera que entra na área e eu fui assim o tipo porque eu terminei a graduação e comecei a empreender a primeira coisa que eu fiz quando eu me perguntei essa pergunta que o Victor estava fazendo foi quanto que eu vou cobrar né como que eu vou cobrar aí o nosso conselho muito bonito é você vai lá no site dele né e tem lá a hora técnica né quanto cobrar pela hora técnica o graduado o especialista o mestre o doutor o PhD tem tudo isso lá no conselho né que não serve pra nada que na realidade não funciona não é não é no que tá lá se for seguir aquilo você não fecha o contrato então é a forma de cobrar não é pela magnitude é é pela magnitude do projeto mas o projeto tenta ser mais objetivo é pela carga horária é pela quantidade de horas que você vai desprender para atender determinada empresa aí pra formar o custo da tua hora é uma outra conversa pra você entender o percentual de rentabilidade daquela hora é uma outra conversa mas resumindo é cobrado por hora técnica agora é um desafio nosso entender ou melhor saber como chegar no valor da hora técnica que não é aquela que o conselho nos orienta fora da casinha do conselho porque o conselho não empreende então ele coloca sei lá onde ele tira aquelas informações então a forma de compor essa hora é totalmente diferente da forma que o conselho nos orienta mas a forma de cobrar é pelo tamanho do projeto pela magnitude assim como você me colocou e essa magnitude ela se dá pela carga horária que a gente vai desenvolver ou melhor vai ficar dentro da empresa certo a pergunta do Elito quanto é necessário para iniciar seu próprio negócio na área bom eu comecei com notebook velho tinha que ficar na tomada se eu tirasse da tomada ele não desligava e muita boa vontade então isso é uma outra é uma outra objeção que a galera tem em relação a começar um negócio você precisa ter uma ideia você precisa ter uma solução para ser apresentada o resto é o de menos tem muita gente que fala eu preciso de dinheiro para empreender não é o contrário eu preciso de empreender para ganhar dinheiro então você não precisa de investir nada claro que se você quiser empreender e curtar aí 12 anos de tempo você vai ter uma taxa de franquia caso você queira ser um franqueado da ecoalternativa porém você já vai ter um planejamento um plano de negócio e um passo a passo a seguir com resultados a serem alcançados a franquia da ecoalternativa é isso mas eu também não tenho o valor dela para te passar agora mas se você quiser por si só começar a vender gestão de resíduos é identificar a solução de que forma que o teu método vai entregar essa solução e oferecer você precisa de dinheiro para isso você precisa ter uma bater na porta do cliente tem no máximo um cartãozinho de visita uma página no Instagram no Facebook se não quiser nem faz site que não há necessidade e boa vontade arregaçar as mangas e correr com o abraço é o William Matsumura nosso coordenador técnico tecnólogo em TI estou brincando nosso paleontólogo além da ISO 14001 existem outras certificações que o biólogo tem maior contribuição qual o impacto dessas certificações no currículo do biólogo? sou leigo no assunto ele é paleontólogo está justificado então vamos lá as do William eu sempre tenho dificuldade de responder também mas mas existem várias atribuições várias certificações olha só uma coisa que você precisa entender quando eu falo de ISO entende-se que dentro do processo de ISO existem condicionantes que precisam ser cumpridas pela empresa que muitas vezes não passa pela anotação de responsabilidade técnica entendeu? como por exemplo a gestão de resíduos para você biólogo implementar uma política de gestão de resíduos em 2003 você não precisa emitir RT você precisa emitir RT para o plano de gerenciamento de resíduos que é uma exigência legal o plano ele é uma exigência da ISO assim como a gestão de resíduos é uma exigência então eu posso enquanto biólogo oferecer as duas coisas mas uma delas não necessito de RT para poder implementar então existem hoje várias certificações que nós biólogos podemos contribuir que não necessariamente necessita de anotação de responsabilidade técnica como por exemplo o selo ODS não sei quem já viu falar mas o selo ODS existe a nível de Brasil ele está se disseminando ele é ele é encabeçado pela ele é uma ele é uma ação da ONU que no Brasil é fomentado pela Federação das Indústrias do Paraná Fiesc não sei como que é a federação aí e nos municípios é o sistema S que fomenta dentro desse selo ODS existe um monte de projeto que nós biólogos temos atribuição técnica e contribuição contribuição quando eu não preciso de ART para essa certificação existe a certificação o lixo zero também está sendo propagada no país inteiro que o biólogo tem total não fala atribuição para poder certificar as empresas tem deixa eu ver tem várias mas essas são as que me veio a memória aqui o William mas boa parte das certificações nós temos competência técnica para certificar a empresa ou melhor preparar a empresa para ela ser auditada para preencher alguma certificação certo o Felipe Prado nosso colaborador na equipe de organização como conciliar o empreendedorismo na formação da biologia ele é aluno do curso de ciências biológicas licenciatura né Felipe se não me engano e ele está assim meio no começo ainda mas como a Gardene falou nós temos realmente no currículo mas nunca foi efetivamente uma disciplina ofertada mas já teve uma um preparo quando era coordenadora lá em 2013 tinha essa disciplina sendo preparada para ser colocada e depois mas ela nunca foi ofertada não sei daí o que aconteceu depois tá é como conciliar o empreendedorismo com a biologia eu vou ser bem rude agora rude grosso não não sei qualquer palavra mas eu vou falar mas é para que realmente você pense nisso olha a pergunta como conciliar o empreendedorismo com a biologia quando eu falo em ser biólogo existe uma conotação aí de ser técnico entende eu sou biólogo subentendente então que eu sou o responsável técnico por determinado projeto quando eu estou o responsável técnico por determinado projeto eu Wagner biólogo estou à frente desse projeto ou seja estou à frente da operação desse projeto eu que estou a campo eu que estou escrevendo esse projeto eu que estou assinando esse projeto quando eu quero biólogo eu biólogo no meu caso empreender na área da consultoria ambiental seja para vender gestão de resíduos ou qualquer os bilhões de projetos que a gente pode vender eu preciso sair da operação eu preciso deixar de ser técnico cara você fez uma pergunta fodásticamente fodástica você precisa sair da operação por quê? porque você enquanto técnico você não consegue crescer enquanto empreendedor pensa o seguinte qual é eu já disse isso eu acho que aqui mesmo os maiores players do universo vamos citar dois aí Uber e AirBnB o que Uber e AirBnB Amazon tem em comum e a gente tem que trazer isso para a biologia o que AirBnB Amazon e Uber tem em comum qual que é a relação com a biologia essas empresas ou qual a relação deveria ter com a biologia ou com a área da consultoria empreender de fato na área ambiental essas empresas elas tem algo entre elas em comum que a gente precisa trazer para a área do empreendedorismo dentro da área ambiental é a escalabilidade e a recorrência ou seja o Uber ele ganha dinheiro muito dinheiro que no mundo inteiro você passa no mundo inteiro mas em uma boa parte dos países você tem milhões de pessoas usando todos os dias o sistema ou seja entra dinheiro na conta do Uber 24 horas por dia de um monte de gente e o que é um monte de gente? é escala quantidade toda hora recorrência então você precisa para empreender aí vem a pergunta conciliar né a biologia com o empreendedorismo o empreendedor ele precisa entender que ele precisa criar um negócio que vai trazer escalabilidade e recorrência resumindo o bió do empreendedor ele tem que entender que ele tem que atender um monte de empresa e fazer com que essas empresas opaguem todos os meses só assim ele vai ganhar muito dinheiro né se não aí se ele for só o biólogo ele vai atender 10 empresas como que hoje aqui em Maringá eu atendo mais de 500 empresas porque eu tenho um time trabalhando para mim comercial RH financeiro isso isso e aquilo então o empreendedor ele precisa pensar que ele precisa escalar o negócio dele e ter recorrência mas que para isso ele vai ter que desenvolver outras habilidades para ele contratar aí entra uma série um desdobramento de coisas que a gente precisa entender dentro desse universo empreendedor para você sair do técnico e ir para o empreendedor hoje eu não me operacionalizo mais nada eu assino 90% dos projetos eu não sei nem o que está escrito lá para vocês terem ideia eu preciso confiar né em quem eu contrato porque se eu ter a cabeça de técnico qual que é a cabeça de técnico eu não assino esse projeto que não fui eu que escrevi cada vírgula ok não estou dizendo que isso é errado mas esse técnico ele não vai crescer ele vai ter faturamento limitado se você quer empreender você tem que desconstruir esse pensamento de técnico né claro que tem estratégias para contratar um time fodasticamente fodástico que é o teu nome que está lá né isso isso tem formas ferramentas para você acompanhar a evolução do seu negócio e fazendo isso você consegue empreender de fato Wagner o que é empreender para você eu tenho que morrer amanhã e a minha empresa tem que continuar vendendo e entregando o serviço a empresa não é a eco alternativa não pode ser o Wagner o Wagner é um serzinho aqui um biólogo aqui que se amanhã ficar 60 dias internado a minha empresa tem que continuar prestando serviço e a maioria da galera que está na área da cultura não tem esse pensamento o cara fala não eu sou biólogo fodão eu que sei fazer esse projeto eu que tenho que tirar campo o cara vai ter 5, 6 projetos no mês faturamento limitado não estou dizendo que isso é errado mas jamais vai conseguir faturar milhões e ter projeção de crescimento com esse pensamento né então a conciliação do empreendedorismo e do biólogo é justamente essa é você saber em que momento você vai sair da operação nesse momento que todo mundo está começando a empreender como assim eu fiz há 12 anos atrás eu vendia e eu Wagner executava assinava entregava mas já tinha na cabeça em que momento e quais eram as estratégias que eu ia adotar para esse cenário ser mudado tem gente que começa operacionalizando e está há 40 anos operacionalizando o resto da vida e está naquela situação no resto da vida por isso você vê muita empresa de construção ambiental que é uma uma portinha um cara e mais um ele e o filho e não sai daquilo então eu fico estagnado empreender para mim não é empreender para mim é voar vale né para isso para bem dentro do que ele está falando para isso você tem que confiar nesse seu time porque é o nome da empresa é a qualidade da empresa aquilo que você no começo tinha que fazer de tudo um pouco eu imagino você tinha que ser aquele biólogo que faz mesmo aí depois quando ela começou a tomar a empresa começou a tomar uma dimensão maior e você pode soltar e ter só essa preocupação mais do empreendedor e não tanto do biólogo mas você tem que confiar nesse time porque senão a qualidade coisas erradas vão começar a aparecer não é isso? exatamente aí que vem o espírito empreendedor de como fazer isso por exemplo como que hoje o Wagner certifica que os projetos que estão sendo entregues dos nossos clientes estão bem escritos existem vários indicadores que eu uso que eu tenho para avaliar isso que não necessariamente precisa eu pegar o projeto nem o projeto de todo mundo a gente vende aqui para vocês terem ideia cerca de 40 a 60 mil reais de projetos por mês projetos novos que entram e saem e fica assim imagina o Wagner lendo todas essas coisas é impossível é humanamente impossível porém existem indicadores então eu consigo hoje avaliar se o projeto que eu estou assinando que foi feito pela engenheira ou pela bióloga tal está ok existem formas para isso e isso a gente vai aprendendo conforme a gente vai se inserindo e crescendo no mercado mas uma coisa que eu quero só frisar aqui para vocês é uma questão de visão de negócio fazer isso é tranquilo é simples não é bicho de sete cabeças na franquia a gente vai ter tudo isso todo esse passo a passo mas o mais importante do que como fazer é entender que para empreender na área ambiental de forma pujante o biólogo precisa sair da operação ponto ele precisa não ser mais técnico mas isso tem um tempo dentro da franquia para você entender o biólogo vai sair da operação no segundo ano de franquia então o que é a franquia para você entender é o Wagner há 12 anos atrás o computadorzinho dele ligado lá na tomada se desligar ele desliga galgando eu faço passo por passo é o Wagner lá atrás galgando passo por passo fazendo tudo fazendo tudo sem os erros que eu cometi então se você fala assim vale existe uma receita existe a franquia vai ser uma receita sem os erros que eu cometi durante esses 12 anos fala Gardene desculpa aí não tudo bem Wagner a gente sabe que existe o biólogo ele pode ir até um determinado ponto em algumas áreas nesses planos de gerenciamento de resíduos o biólogo assina ele na íntegra ou existe participação de outros profissionais é porque eu também como o William Sulega aí nessa arte na íntegra na íntegra na íntegra tanto da função civil quanto da saúde quanto os sólidos que é o PGRS PGRCC e PGRS assim como também era uma coisa que eu não sabia fui descobrir há 6 anos atrás estou há 12 no mercado que nós podemos assinar laudos de missão atmosférica que até então achavam que era só engenheiro químico que podia nós temos essa tribuição também é de repente os químicos dão em cima porque os químicos agora estão em cima no conselho querendo fiscalizar tudo é uma briga danada mas olha só o Gardene nós temos pensando na área ambiental tá o biólogo tem mais atribuição que todo o resto todo o resto todo o resto ó 90 se eu falar pra você que um ou outro esse ano eu precisei de assinar projeto em conjunto se eu te falar que foram dois ou três projetos foram muitos que eu precisei do engenheiro ambiental pra assinar em conjunto todo o portfólio entra lá no nosso site entra não que tá fora do ar cada que a gente tá fazendo outro mas a gente tem uma série de 50 projetos que eu assino praticamente todos enquanto biólogo é é que é importante isso pra os nossos alunos saberem que eles podem e tem futuramente condições de elaborar um projeto de gerenciamento sozinho né não sabe pra determinada a gente tem uma atuação a gente tem né que tem a participação o biólogo ele pode coordenar mas existe coisas que ele não não faz né quer dizer ele não pode assinar por aqui aí ele contrata outras pessoas mas ele pode ser o gerente geral do projeto mas já se num plano de gerenciamento de resíduos ele pode assinar sozinho então é ótimo isso é bom pra gente divulgar pra nossos alunos eles saberem isso e o importante acho que frisar também que essa é uma dor que eu tinha na graduação é entender que o curso de licenciatura o biólogo licenciado ele consegue se inscrever no CRBio e assinar projetos eu achava lá no passado que era só o bacharel isso aí não existe o bacharel não pode dar aula mas o licenciado pode 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 atuar como prestador de serviço emitindo anotação de responsabilidade técnica eu digo sempre que o licenciado ele tem mais oportunidades até então tá eu acho que nós chegamos mais ou menos ao final tem algumas perguntas William acho que não né mais perguntas não temos mais perguntas e aí eu ia falar pra gente passar o vídeo então ah então posso tá depois do vídeo acho que a gente volta eu acho que o Wagner volta pra agradecer alguma coisinha a gente pra agradecer ele é aquela coisa então vamos vamos ver o vídeo do evento do evento o o o o A CIDADE NO BRASIL 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 Então, Wagner, parabéns Que você realmente é Esse exemplo para nós Eu que agradeço as pés estarem aí um dia presencialmente Levantar, chacoarar Essa é uma FPI Vai estar com som e bando tudo Vamos ver Vamos conseguir levar algum dia E mais para frente No outro ano, porque agora, né? Claro que não vai dar certo Então tá bom, William Cadê você? Então, muito obrigado, Wagner Valeu sempre Com muita alegria Ouvir a palestra Então, eu vou remover o Wagner agora E a gente pode fazer os encerramentos finais Muitas mensagens De agradecimentos De ótimos Um ótimo evento Obrigado, Carlos Que escreveu aqui para nós Apresentou seu trabalho A Soraya também Enfim, muita gente participando Ouvindo E eu acho que a gente pode dar um até mais Algo mais a falar Gleice, Gardeni Eu quero só agradecer os meninos que vieram em pleno sábado Ouvir, né? Eu acho que eles que ganharam A ótima palestra do Wagner As discussões que a gente teve Isso é muito bom para mostrar para eles Outras áreas que o biólogo pode atuar Então, mais uma vez Ele lembrando que não tem distinção Entre licenciado e entre bacharel O que todos podem atuar E principalmente nessa área de gestão Que é pouco explorada Por alguns biólogos Então, agradecer Eu acho que vocês ganharam Os que estão aqui hoje com a gente Exatamente Então, eu só tenho a agradecer também A todos que participaram A todo o pessoal da comissão de organização A todo mundo que abraçou esse evento Suto comigo E a gente já lança aí Para não sei quando Bem ainda Não sei em que formato O terceiro sem civil Certo? Então é isso Tchau Tchau, tchau, gente Muito obrigado Acompanhem o site Para vocês saberem Quando saírem Os seus indicados Exatamente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau